Senhor Wayne, eu não sinto as minhas pernas. Não sinto as pernas. Precisamos de ajuda. Por favor, me ajuda. Eu não sinto as pernas. Você vai ficar bem, ouviu? Wallace, seu apelido é Wally? É? O senhor que manda, chefe? Tá legal. Você vai ficar bem. Levante aí. Calma, calma. Calma. Isso. Ai, meu Deus. Eu não sinto as pernas. Meu Deus. As minhas pernas. Acabou. Você vai ficar bem. Tá tudo bem. Tá legal? Hã? Sabe onde está a sua mamãe? Onde ela está? Onde ela está a sua mamãe? A... As miradas. haltos. Transcrição e Legendas Pedro Negri